Música Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está de volta. Adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a fase compreendida entre os 10 e 20 anos. Já o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente entende como sendo a fase dos 12 aos 18 anos. Mas independente dos números, todos passamos por essa fase. E como entender melhor os desafios de quem está nessa transição da infância para a vida adulta. Então, para conversarmos mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui as nossas convidadas, a endocrinologista Nancy Schaier. Perfeito. Ok. E a terapeuta sexual e psicóloga Ana Cristina Borges, conhecida como Cris. Nós falamos aqui um pouquinho no primeiro bloco, falando sobre quando começa a adolescência, essa fase inicial da adolescência, alguns problemas como a puberdade precoce, né? Agora, algo que é muito interessante, que é muito discutido também entre os profissionais, e aproveitando os profissionais aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, é a questão da informação. No passado, a informação que se chegava até o adolescente, até a criança, demorava-se muito e só chegava por um meio. Quando os pais falavam, então, quando eles tinham um contato com alguém que era conhecido como aquele que falava tudo para as crianças. Ainda assim, era raro de se encontrar alguém para poder falar de uma forma tão aberta, de assuntos tão complexos para crianças. Porém, hoje, nós temos alguém que se comunica de forma muito mais fácil e direta, não apenas falando, mas mostrando, de fato, como isso acontece, como a internet. Então, eu pergunto a vocês, no mundo que nós vivemos hoje, nesse mundo digital, nessa era digital, onde as crianças, os adolescentes têm acesso a tudo, como lidar com isso e como isso tem sido prejudicial ou benéfico para essa transição da criança para o adolescente e para a vida do adolescente, de uma forma geral. É, na verdade, a informação é boa, a informação é ótima, mas ela é uma das coisas que também tem que ser muito cuidada pelos pais. Porque existem correntes dentro da endocrinologia que dizem que, inclusive, o estímulo externo dessa erotização é talvez uma das causas de se adiantar um pouquinho a puberdade. Nós estamos vivendo um momento em que a puberdade tem ocorrido um pouquinho mais cedo do que os parâmetros antigos, embora ainda prevaleça os dados de 8 anos menina e 9 anos menino, mas existem correntes que dizem que talvez os estímulos externos, justamente... Até uma coisa interessante, você me permite um parêntese? Por favor. Uma das coisas importantes que leva à puberdade precoce são coisas do meio externo, por exemplo, plásticos, pesticidas, algumas substâncias, elas induzem a puberdade precoce. Eu acho que para fazer um parêntese, eu acho importante isso, porque, por exemplo, você armazena alimento, sobra de alimentos em recipientes de plástico, muitos deles têm substâncias que são semelhantes ao hormônio feminino e eles podem induzir a puberdade precoce, que é uma das causas, inclusive alguns tipos de câncer e diabetes. Então, eu acho que como alerta, já que nós temos um alcance tão grande desse programa, para que nós possamos guardar os nossos alimentos em recipientes de vidro ou louça ou inox, porque recipientes de plástico são causas, não patológicas, mas que são causas do meio ambiente, que podem elevar a puberdade precoce, assim como todos esses estímulos, como nós começamos a conversar. E eu já ia acrescentar essa pergunta justamente com relação à alimentação, porque muito se fala, né, alguns estudos, blogs discutindo que a alimentação está diretamente ligada, por exemplo, à menina menstruando mais cedo do que o... E a doutora já respondeu. E alguma coisa da soja? Já ouvi falar. Então, as pessoas falam muito sobre soja. É o grande mito. É mito? É mito. Verdade ou mito? Não, é mito, porque a soja, a gente fala, ela tem um hormônio natural. Não, o hormônio natural é o que nós produzimos, mas ela tem substâncias que tiram aquelas ondas de calor, da menopausa, mas aquilo fala, é fito hormônio. Não, aquilo é uma substância que tem uma ação que tira a onda de calor, mas que não está listada hoje, não está listada. Nem a soja, e outra polêmica em relação aos transgênicos, nem os transgênicos estão listados como causas de puberdade precoce. Contaminação do ambiente, sim, inseticidas, algumas espumas que são para não haver propagação de fogo, elas têm substâncias também que podem induzir a puberdade precoce, assim como os plásticos. Mas a soja, ela tem uma substância que impede a onda, diminui a onda de calor, mas que ela não tem uma ação em si de hormônio. Ah, então, ok. Aquela máxima que muita gente fala, olha, evita de dar soja para o menino, porque senão você está dando hormônio feminino para o menino, isso aí realmente é mito. Isso é mito, isso é mito. Mas o DDT, que são inseticidas, eles podem induzir a puberdade precoce. Uma coisa que é proibida no Brasil, mas acontece, o hormônio, que dá-se hormônio muitas vezes, provavelmente clandestino, para que o gado aumente de peso, para você ter mais lucro, então também pode levar a puberdade precoce. E em aves, a criança gosta daquela asinha torradinha, aquela pele crocante, e o hormônio, como ele se dissolve na gordura, ele fica mais intensamente na parte gordurosa do alimento. Então, na carne gorda, na asinha, na pele do frango, que tem mais gordura, isso pode levar, às vezes, a desenvolvimento de mamas e características sexuais femininas, em meninos e meninas. Então, muito mais do que a soja, que não é, é alimento, é gordura. E a gordura, como não faz bem para ninguém, se a gente tirar a pele do frango, se a gente tirar a gordura da carne, todos vão sair ganhando com isso. Agora, Cris, com relação a, voltando um pouquinho na questão da comunicação, a gente vê que no mundo da sexualidade, despertar da sexualidade, desde a adolescência ali, os adolescentes estão tendo esse acesso, de uma forma muito deliberada, a todo tipo de assunto, e cada vez mais cedo. Como é que você tem visto, tem acompanhado, tem prejudicado, em alguns casos, ou na maioria deles, esse grande acesso, e até mesmo não monitorado, ou não controlado, a informação? Então, eu acho que, assim, é a nossa realidade. Não tem muito como falar, né? Guarda, aprende, a criança precisa, por exemplo, fazer uma pesquisa escolar, ela vai estar aberta ali no mundo. Você não é, mas tem algumas ferramentas que a criança acessa só aquilo, mas dependendo da pesquisa, você tem que liberar tudo, porque senão ela não dá conta, sei lá, nem de uma pesquisa de ciências. O corpo humano já não aparece ali. Então, assim, eu acho que, o que a gente faz para conseguir dar conta de não ficar quase que em pânico no controle total? Eu falo que excesso de amor, o mundo corrige. Falta de amor, não. Se você ensina essa criança a se respeitar, a respeitar os outros, a nunca deixar estar sendo desrespeitada em nenhuma relação, nem com o professor, nem com a sua funcionária de casa, com ninguém. Essa pessoa, ela precisa aprender o que é ser respeitada e respeitar. E ela perceber que ela é amada e ela se amar, ela raramente se coloca numa posição complicada. ela saca, ela intui quando ela está em algum movimento que não aquele que ela prendeu em casa. Então, se ela se percebe em risco ou se ela se percebe não respeitada, é como se tivesse um alerta. Nossa, minha mãe falou que isso não vai dar certo. E ela acaba denunciando para os pais. Então, assim, teve muito essa semana, acho que eu recebi, eu nunca recebi tanta cantada quanto eu recebi mensagem da tal Baleia Azul dessa semana, desse desafio. E, assim, as mães em pânico, o que a gente faz? Primeiro, observe de verdade seu filho e dê amor. E dar amor não é falar eu te amo todo dia, falar eu dou 18 abraços, 10 beijos por semana, tá bem amado. Não é isso. É muito o contato do dia a dia e a gente vai percebendo que mesmo com as variações da adolescência, com a história deles ficarem mais introspectivos, mais nadeles, um pouco aversivos, eles têm uma base que é quando precisa corre atrás da gente, né? Então, como cuidar é olhar de verdade, olhar com amor para os filhos que provavelmente a gente vai sacar, vai intuir que, assim, aqui tem alguma coisa que não dá certo. Quase igual com a amante, eu falo. E, assim, quando você percebe que tem alguma coisa ali que está esquisito, tá. Com o adolescente é a mesma coisa. Se a mãe percebe alguma coisa ali esquisita, tem. E a gente precisa, isso é muito polêmico, a maioria dos pais, dos meus pacientes ficam muito bravos quando eu falo isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar, a gente precisa dar privacidade. Os adolescentes, por exemplo, começam a se tocar, a se masturbar. E eles precisam que a gente não adentre o quarto deles ali em plena situação, porque eles vão criar, entre outras coisas, toda uma angústia da situação. A gente não pode colocar muito valores morais que vieram já super travados lá da nossa bisavó e levando para eles que, de repente, tem uma vida sexual até mais saudável que a nossa. Então, essa história de dar a privacidade é muito angustiante para os pais. É, acho que dar a privacidade faz parte do que eu sempre incentivo quando eu converso com algum pai. Você tem que dar liberdade. Então, a liberdade com responsabilidade. Então, filha, você me mostra que você é responsável que eu vou dar liberdade. Nós não criamos os filhos para nós. Nós criamos os filhos para o mundo. Aliás, ter filho é um ato de amor porque é uma coisa que a gente não tem retorno. Você cria o filho pelo filho, né? Por exemplo, tem alguns pais que falam não deixo minha filha trancar a porta do quarto. Tem que ficar sempre aberta. Mas ela tem um programa livre. Às sextas-feiras eu a deixo em um lugar público com os amigos. Então, assim, Mas por que não deixar trancada a porta? Qual o problema? Pronto, então. Porque, assim, é uma angústia do que ali pode acontecer que não está sob o meu controle. Como se a gente tivesse algum controle da vida. Eu acho que a grande máxima que tem nessa relação, né? Primeiro que o adolescente tem essa variação de humor. Aí eu já coloco essa questão da variação de humor. E como os pais podem trabalhar dentro dessa variação de humor nesse limite de dar liberdade para que não passe da... que não deixe a pessoa sem privacidade, mas ao mesmo tempo o pai possa fazer o papel de pai, né? Que é a questão da própria educação, o momento correto para ele poder identificar, até mesmo para poder corrigir, ele precisa entender que está acontecendo alguma coisa de errado. Então, é uma linha muito tênue, né? Para a gente entender. E aí eu pergunto a vocês dentro dessa variação tanto física quanto emocional, né? Como o pai deve lidar com essas transformações, essa variação de humor e essa linha tênue que existe entre dar liberdade, dar privacidade, mas ao mesmo tempo não dá total liberdade a ponto do adolescente entender que ele é livre de tudo para fazer o que quer sem que ele tenha um parâmetro de responsabilidade. Eu acho que uma coisa importante... Desculpe. Imagina, pode falar. Uma coisa importante hoje, eu tenho até pena dos pais de adolescentes hoje, porque você falou, né? Você trouxe coisas da bisavó, da avó e tal, mas os pais estão aprendendo a ser pais hoje, porque quem era pai? Os meus pais, eles tinham tudo muito claro o que eles deveriam fazer. Hoje, os pais, eles têm que lidar com tudo isso e estão aprendendo junto com os filhos. Então, esse equilíbrio entre o que pode, o que deve, o que não pode, vou forçar, vou apertar, não dou privacidade, eu acho que é uma coisa muito tênue, acho que todo mundo está aprendendo junto isso. E essas variações de humor, elas também estão ligadas, além dessa alteração de identidade que você citou, né? Que a criança não é nenhuma coisa nem outra, ainda adolescente, mas as variações hormonais trazem muito humor, vide as mulheres, né? O homem não tem ideia do que é uma tensão pré-menstrual, mas a mulher tem aquelas flutuações hormonais e que trazem alterações de humor mesmo, isso é uma coisa sabida. E na adolescência, o hormônio é uma coisa muito nova, ela não tinha isso até pouco tempo atrás. Aliás, ninguém sabe por que começa. A criança, ela é inundada de hormônio no útero materno, de repente, ela para de ter contudo e aquilo fica quiescente. Quando chega lá pelos 10, 12 anos, de repente, ninguém sabe de onde os estímulos começam para a produção hormonal e em questão de pouquíssimo tempo ela está produzindo hormônio e mais um pouquinho está produzindo... É, eu falo que é ligado no amplificador. Exatamente, né? Vai. Liga a pessoa no amplificador. Simplesmente liga e ela fica meio perdida nesse momento, né? Mas desculpa que eu te interrompi. O que eu ia falar é assim, a função de pais hoje, ela está sendo toda atrapalhada. Os pais podem ter amizade com os filhos, mas o pai não é colega do filho. O pai, ele tem que ser autoridade e ele não pode ser autoritário. Então, você conseguir dar conta de não ser o colega, de não deixar o seu filho ser tirano e ele mandar... Hoje você tem crianças de 4 anos que os pais olham para a criança e falam assim, onde a gente vai almoçar hoje? E aí a criança escolhe. Que assim, já é um desamparo para essa criança, porque se por acaso acontece alguma coisa, essa criança se sente super responsável porque ela está num momento que o sol está no mundo porque ela existe. Então, quando você coloca essa condição para a criança, já é super atrapalhadora por si só. E quando ela cresce, ela sendo a dona da situação, quando ela é adolescente, ela está no amplificador, então ela vira a super dona. Então, é aquele momento que ela xinga, pega o carro do pai e sai, não tem lei nenhuma porque ela nunca deu conta do que é a lei. E aí a gente tem vários problemas graves, inclusive que a lei do mundo não é uma lei acolchoada como a lei de casa. E aí essa criança, na adolescência, acaba recebendo a lei escolar ou a lei da vida. E a criança pede limite, ela pede, o pai não ouve, mas ela pede limite. Eu gosto muito dessa frase que eu falo, que assim, você tem que dar muito amor, que a falta de amor o mundo não corrige e o excesso corrige, mas eu tenho um grande amigo que fala que tem duas coisas fundamentais para você estabelecer um bom cidadão. É dar amor e limite. Se tiver que escolher, dá limite, ele fala, porque sempre vai ter uma tiazinha velha que vai dar um bolinho, vai dar um amor. Não acho que é assim, eu acho que os dois são fundamentais, mas eu acho que tem a mesma importância. É muito importante a criança saber o limite, ela saber, porque o limite, ele não é castrador, ele é muito mais amparador do que castrador. Você vai dando conta para ela, como se você tecesse uma rede do que ela pode fazer na vida. E aí depois ela vai criando asas, mas ela tem a referência. O grande problema da adolescência, do adolescente que se perde, é quem não teve uma referência, que aí acaba se atrapalhando. Uma frase do Muro, do presídio no Rio de Janeiro, diz o seguinte, educai a criança de hoje para não punir o homem de amanhã. Essa fase de educação realmente é muito importante. Agora, algo muito interessante também que acontece nesse processo da adolescência, que é a personalidade. Em meio a tanta, uma onda, é muito complexo de fato o tema, a gente precisaria de muito mais tempo para poder discutir. Exemplo, essa alteração de humor que acontece por parte, tanto física, quanto psicológica, e tem essa questão da personalidade, é onde ela está afirmando ali uma personalidade. Algumas trazem consigo, alguns acreditam que a criança traz consigo uma personalidade, outros acreditam que é a formação de tudo aquilo que ela viveu com relação aos pais, com relação àquilo que ela vê. Aí eu pergunto a vocês, nessa formação da personalidade, de que forma ou como que é formada na adolescência e quais são as referências que os pais e a sociedade como um todo, tudo aquilo que está inserido na adolescência da criança, ou criança adulto, já não sei nem como chamar, realmente faz parte. Eu acho que na verdade a personalidade que a gente chama dessa coisa final tem todo um lado que a pessoa já traz consigo, nós temos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, inclusive gêmeos idênticos com personalidades diferentes. Antigamente se falava assim a criança é um livro em branco onde você escreve. Não, a criança traz as suas características e eu acho que o papel nosso como pais é moldar para que ela seja, para que ela consiga viver de uma forma, a sociedade. eu lembro do pai de uma amiga dizia assim, uma vez ele deu uma bronca na filha, ele falou, olha Nancy, eu amo as minhas filhas mas eu quero que os outros amem também. Então se você não der os limites, não educar o homem de hoje, você vai punir o homem de amanhã porque os limites fora de casa quando a vida dá eles não são com carinho, não são acolchoados. Então na verdade eu vejo a personalidade como algo que a criança traz, o ser traz e aquilo vai ser moldado a nossa função. Eu acho que nós como pais nós não somos donos, nós não somos fiéis depositários daquela criança e a gente vai moldar para que ela consiga viver de acordo com os critérios que nós entendemos que são certos. Eu acho que é multifatorial mesmo tanto que essa história dos gêmeos é bem legal até na sexualidade tem bastante pesquisas inclusive para pensar um pouquinho sobre a transexualidade estão indo em busca dos genes para dar conta assim é que por exemplo estudam cérebros de homossexuais da época que começou a ter bastante morte por HIV só que a gente não sabe se aquela parte do cérebro foi desenvolvida porque ao longo da vida os estímulos fizeram com que a orientação sexual daquela pessoa se desenvolvesse e aí por isso esta parte do cérebro deste homem parece com o da mais da mulher ou se já desde pequenininho porque a gente não tem um cérebro infantil nesta pesquisa mas temos bastante procura pelo que a genética mostra que estava ali como se eu tivesse uma célula que pode vir a ser uma célula cancerígena da pele mas se eu sempre cuidar e não estiver exposta à radiação eu vou passar para outra vida sem estar desenvolvendo isso e aí falam um pouco da personalidade como tem genes ali só que você por exemplo tem um ambiente familiar saudável estando ali em coisas que vão te fazendo sentido você não vai se sentindo privado não sofre bullying é como se aquilo ali ficasse e não desenvolvesse mas para por exemplo uma psicopatia existe sim correntes de estudo que falam que você teve um gene ali que determinou aquela personalidade aí mais como doença aí é a doença então mas assim eu acho que se tem um gene que responde por uma doença algum outro gene também deve responder por exemplo por alguém que tem cognitivamente mais habilidade e o outro que tem um ouvido musical melhor é multifatorial então eu acho que é isso mesmo assim você tem ali matérias diferentes e todo o estímulo porque a gente é uma metamorfose ambulante o tempo todo né então você tem um estímulo aqui aí o jeito que você foi criado mais a sua escola mais todas as adversidades da vida e todas as fofuras e aí vira um cidadão tudo isso interagindo com aquilo que você já traz né pode ser genético pode ser é tão complexo nós temos o genoma humano foi uma piada mas a gente com isso descobriu que tem um monte de genes que na verdade a função deles é inibir outros né então o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina acho que a gente não tão longe ainda de descobrir de onde vem tudo isso mas seguramente nós como pais temos o dever de moldar isso da melhor forma possível com amor com responsabilidade e com limite bom já estamos aqui no nosso limite do nosso tempo infelizmente daria três quatro blocos aqui e não acabaríamos com esse tema eu gostaria só de finalizar com uma pergunta que pode ser um pouquinho complexa ou até simplória de responder para vocês duas dentro do campo de vocês o adolescente ele é mais criança ou é mais adulto eu acho que depende da fase então na verdade a adolescência ela é um processo de aquisição em que a pessoa vai deixando as características infantis e vai adquirindo características de adulto então eu acho que depende muito da fase nós temos a verdade naquela fase inicial em que começam as mudanças e o fim da adolescência que culmina com a aquisição da reprodutibilidade a pessoa tem células reprodutoras e tem mais um tanto para ela amadurecer emocionalmente para você dizer que ela já é um adulto como a Organização Mundial de Saúde fala uma coisa o Instituto da Criança e Adolescente fala outra outros trabalhos falam outros na verdade é uma fase e essa fase os limites eles não são muito rígidos e aliás eu acho que eles variam até em função da época nós estávamos comentando antes que na Idade Média era normal as pessoas se casarem aos 12, 13 anos era tida como adulta então nós temos uma eu acho que nesse momento a adolescência é uma coisa que na verdade é um fenômeno em que ele tem um processo e é esse processo que a gente tem que vivenciar Cris então para mim o adolescente ele é adolescente ele não é nem criança nem adulto ele deve ser visto como alguém singular alguém de 14 anos pode ser um super maduro como pode ser extremamente infantilizado e ele é aquilo que ele pode ser pela história dele então se você tiver um olhar singular para cada história você consegue acolher um adolescente se você cortar desse jeito do ECA ou do OMS você acaba colocando alguém que de repente não pertence nem a isso nem aquilo e te conta com a história daquela pessoa ela vai te dando o caminho do como você pode salvá-la desta situação de risco que é a adolescência então adolescente é singular para mim e de alto risco e eu adoro adolescente as pessoas tem pânico de adolescente eu adoro adolescente eu vou ficar feliz é o dia que eu tenho adolescente no consultório para atender porque eles são muito ricos quando você consegue igual um sacarrolho assim tirar aí vem à tona toda acho que todo um encantamento pela vida eles são entusiastas e eles estão super desejosos pela fase adulta mal sabe que a gente tem o que a gente passa é verdade é verdade bom quero agradecer aqui mais uma vez a presença da doutora Nancy Scheier eu não sei se eu acertei em algum momento do programa o nome endocrinologista médica endocrinologista e também Ana Cristina Borges sexóloga e também psicóloga muito obrigado pela presença de vocês aqui quem quiser entrar em contato inclusive com você né Cris pode entrar em contato acho que na nossa produção eu pedi para a nossa produção o contato dela está aparecendo na tela podem fazer contato então sim obrigada obrigada você agradeço pelo convite muito obrigada tá certo muito bem o nosso programa TV Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui mas você pode conferir este e outros programas basta acessar o nosso canal no Youtube youtube.com barra tvcâmara jacarei e aproveite também para curtir nossa página no Facebook facebook.com barra tvcâmara jacarei obrigado por sua companhia fique ligado aqui na tvcâmara jacarei a tv pública da cidade até o nosso próximo encontro do nosso próximo encontro e aí o nosso próximo encontro